e essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem Boa noite aos presentes. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, por gentileza, peço que desliguem seus celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e às internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite, daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova. No dia 10 e 13 de dezembro, teremos um bazar de Natal com brechó e artesanato e também temos uma rifa acontecendo em prol dos enxovais de bebês. Maiores informações na secretaria. Entraremos em recesso a partir do dia 21 de dezembro e retornaremos no dia 3 de janeiro. Os cursos e a evangelização retornam na primeira semana de fevereiro. Nossas palestras iniciam pontualmente às 20 horas e os portãos são fechados às 20h15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas das 18h às 19h45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o livro O Céu e Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição. Distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes, feitos pelo grupo Meimei. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza procurar a secretaria. Também aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e também índices de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista de itens na secretaria. Aos sábados temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Passado, presente e futuro. A mão negra que revolve a terra sob o guante do feitor aspirando a sua liberdade, bem como a alma pulcilânime que defronte os impositivos da lei, acredita estar em regime de opressão punitiva pela indolência interior. Em ambos os casos, apesar da aparente injustiça impositiva, retratam fielmente o mecanismo divino que rege toda a vida no universo. Do protoplasma dos oceanos primitivos ao anjo estelar dos espaços infinitos. São todos submetidos a mais rigorosa justiça divina inserida em suas sábias leis. Perde-se ia em divagações inúteis atribuir sobre o tacanho julgamento humano às sábias disposições divinas. Temos por obrigação aceitar e prosseguir confiantes as inúmeras adversidades em que somos compelidos a suportar, acreditando não estarmos jamais sendo submetidos a disparidades, perseguições ou injúrias sem motivo justo. Cada ser carrega consigo o passado e o futuro, onde paradoxalmente o presente exerce importância capital e determinante. Por isso a queixa, o azedume e a revolta de nada adiantam no presente momento. Ao contrário, pois muitas vezes assumem forças destrutivas que alimentamos sem saber auxiliando a construção de um futuro ainda pior. Resignação, confiança e atitude são as premissas para o amanhã feliz, observando o valioso conceito exarado pelos divino amigo a cada um segundo as suas obras. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, pedir para que o plano espiritual nos envolva, sentir esse envolvimento, para que a cada dia nos possamos nos fortalecer na fé. Fortalecidos na fé, estaremos sempre mais próximos do nosso Senhor Jesus. E agora vamos orar a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E na noite de hoje, nosso palestrante Carlos Eduardo Rodrigues, com a palestra O Poder da Prece, ele é de Taubaté, do Centro União e Caridade. Por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Foi a casa cheia, né? Graças a Deus. Que bom que todos nós podemos aceitar o convite e estarmos aqui. Que possamos sair melhores do que quando chegamos. Essa é a proposta. Eu trouxe para a noite de hoje o tema O Poder da Prece. Eu coloquei aqui a prece para Deus, mas eu proponho, sinceramente, uma reflexão. Muito mais do que uma palestra onde a gente reproduz aquilo que está pronto. Eu proponho uma reflexão. E eu trouxe essa frase de Kardec, fé inabalável, somente aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, porque, de forma muito pessoal, eu acredito que o Espiritismo, nos propondo uma fé raciocinada, cobra de nós uma visão mais madura, o maior esforço nosso pessoal para o entendimento do Evangelho, para a visão do Evangelho a partir de uma perspectiva mais responsável, mais adulta, mais baseada na razão. Nós ainda estamos na infância espiritual. Quando consideramos o nosso nível evolutivo, percebemos que estamos na infância espiritual, muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. Então, é natural que a nossa percepção sobre as coisas, inclusive sobre aquelas trazidas pelo Evangelho, sejam ainda muito poeris. É natural que a gente tenha uma interpretação ainda limitada, que a gente tenha uma visão muitas vezes romanciada, muito cheia de metáforas, de alegorias, às vezes até infantil. Mas também é necessário que a gente se proponha a ir um pouco além. Essa é a proposta da evolução. Nós podemos estar agora na infância espiritual, mas nós estamos evoluindo. Talvez seja a hora de dar um passo além. Nós estamos em processo de transição planetária. O nosso planeta está saindo da infância e indo para a adolescência. Nós também. A adolescência, por si, já é um processo de rebeldia, de dificuldades, de dúvidas, de questionamentos, mas é um processo necessário para a fase adulta que vem depois. Então, em algum momento, nós vamos precisar deixar essas limitações para trás e ampliar efetivamente a nossa consciência, buscando entender o próprio evangelho com mais maturidade. Deixando para trás todas essas alegorias, metáforas e indo além. Vejam que o Cristo, há mais de dois mil anos, falava por parábolas. Para poder ter uma fala mais próxima daquelas pessoas que o ouviam. E hoje, mais de dois mil anos depois, muitas dessas parábolas ainda nos soam estranhas. Algumas ainda parecem de difícil interpretação, ainda nos equivocamos em algumas interpretações. Talvez seja a hora de assumir um compromisso maior pelo estudo, pela expansão da consciência, para que essas limitações não mais aconteçam. A gente precisa de maior trabalho, empenho, esforço, na ampliação de todas essas escrituras que estão à nossa disposição, precisamos de uma ampliação de nossa capacidade de interpretar, de entender. E, uma vez entendidas, tudo isso, todas essas mensagens, precisam ser colocadas em prática. Claro que é o processo mais difícil, mas tudo parte da compreensão. E, a partir dessa ideia, eu trouxe a prece como elemento de ilustração, e delimito aqui a prece para Deus, mas nós sabemos que a prece pode ser emitida para outro espírito, para o Cristo, para Deus. Na maioria das vezes, nós oramos nos referindo a Deus, porque Deus representa a espiritualidade de uma forma geral, representa o sagrado, mesmo no nosso subconsciente. também sabemos que a prece serve para louvor, para agradecimento ou para pedidos. E, na maioria das vezes, nós rezamos para pedir. Geralmente, a prece manifesta um desejo que nós buscamos concretizar ou materializar. De qualquer forma, até quando nós oramos, essa busca pela razão ou por uma interpretação um pouco mais adulta, precisa ser uma preocupação. Nós, muitas vezes, aceitamos acreditar no mágico, no milagre, porque é uma visão confortante. Quando acreditamos que Deus, por mágica ou milagre, resolve os nossos problemas, nós nos confortamos. Mas nós contrariamos, até certo ponto, a lógica espírita, que diz que cabe a nós o trabalho, o mérito da ação. Quando nós colocamos sobre Deus a responsabilidade de resolução de algum problema, cura de alguma doença, solução de algum mal, nós estamos nos privando da responsabilidade que é nossa. Estamos colocando sobre Deus um trabalho que nos cabe. E nós sabemos que, na obra de Deus, tudo é perfeito. Não existem coincidências, não existe acaso, não existe capricho de Deus. O que existe é amor divino, é justiça divina e cumprimento de leis. Lei de ação e reação, lei de progresso. Nós estamos exatamente onde devíamos estar. Exatamente com as pessoas com as quais precisávamos. Passando exatamente pelas situações necessárias para a depuração do nosso espírito. É consequência, tudo que nós estamos vivendo, é consequência de escolhas que já foram feitas por nós. É oportunidade de refazimento ofertada a nós pelo amor de Deus. estamos no lugar certo, com as ferramentas certas. Cabe a nós buscar conforto, mas também aceitar o convite que nos é feito para o trabalho. A própria prece precisa ser vista com muita maturidade, em termos do que ela significa, do que ela representa, em termos daquilo que ela nos traz, quando efetivamente aquele desejo é atendido. Quando Deus age que estamos pronto, e age a sua maneira atendendo aquilo que foi solicitado por nós. Muitas vezes preferimos acreditar no mágico. E queremos que aquela doença seja curada por Deus, por mágica. E mesmo quando nós pensamos em milagre, quem disse que milagre é a doença curada? Por que não imaginar que a própria doença é um milagre? Uma vez que ela é ferramenta de crescimento, de depuração. Tem uma história muito bonita do Padre Léo, da Canção Nova, contada pelo Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio conta que, em uma determinada situação, ele estava junto ao Padre Léo, em um daqueles eventos grandes que a Canção Nova faz, acampamentos, o Zana Brasil, e todo aquele público enorme estava orando para que o Padre Léo fosse curado daquele câncer agressivo que ele trazia. E o Padre Léo chega perto dele e fala, esse povo todo está orando para a minha cura, não é? E o Padre Fábio responde, sim, eles estão rezando para que o Senhor seja curado. E o Padre Léo diz, mas eu já fui curado. A doença me curou. Eu fui curado para morrer em paz. E agora eu já estou pronto para estar do lado do Pai. Olhem a beleza disso. Eu já estou curado. A doença me curou. Isso é transformar o mal em remédio, não é? É ver a dor como remédio amargo que cura os males do Espírito. Claro que ninguém quer passar por um momento difícil de dor, de doença, de luto, de desemprego, de desilusão amorosa, mas tudo tem algo a nos ensinar. E tudo que está ali no nosso caminho é nosso. Cabe a nós, com paciência, com fé, com coragem, com resignação, tirar daquele momento difícil, aprendizado, que edifique em nós o reino de Deus que nós estamos construindo no nosso íntimo. Tijolo a tijolo, o reino de Deus está sendo edificado em nós. Esse é o nosso trabalho. Edificação moral. Inclusive a partir da dor. E tendo esse pano de fundo, nós podemos pensar em oração, em prece, e vamos conceituar primeiro. No livro dos Espíritos, questão 659, é perguntado qual é o caráter da prece. E os Espíritos respondem, orar é um ato de adoração. É pensarmos em Deus, é entrarmos em conexão com Ele. É nos aproximarmos dEle. Só o fato de aparecer que orar é um ato de adoração já mostra a nossa condição necessária de humildade diante do sagrado. porque se eu adoro é porque eu reconheço a grandeza daquilo. Eu conheço que aquele Espírito, que o Cristo, que Deus, é maior do que eu. Pode fazer o que eu não posso. É um momento de humildação, de reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do sagrado. É um processo de contato íntimo com o Pai, com o Criador. Na questão 658, é feita a pergunta, agrada a Deus a prece? E os Espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração. Pois, para Ele, a intenção é tudo. agrada-lhe a prece quando dita com fé, fervor e sinceridade. A fé precisa ser dita pelo coração com fé, fervor e sinceridade. E quando a gente pensa nessas duas perguntas, e nessas duas respostas, podemos basicamente falar que prece é uma conexão com o sagrado, é uma ferramenta de conexão com a divindade, com Deus. Só que vejam só, o Espiritismo nos fala que tudo no universo está preenchido por fluido cósmico. Não existe espaço vazio. Todos nós estamos mergulhados nesse oceano de amor que é Deus. Tudo está preenchido por fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico, então, coloca em contato todas as coisas, todos os seres. Nós estamos mergulhados no sagrado. Não existe fora de Deus. Só existe dentro de Deus. Nós estamos mergulhados no sagrado. Então, essa conexão já deveria ser constante, não é? Nós rezamos porque ainda não identificamos claramente a nossa condição de sagrado. Ou a condição de sagrado do lugar onde nós estamos. E nós podemos pensar também que nós fomos criados como centelha divina. Deus nos criou como espíritos imortais, como centelhas do seu amor. Então, nós somos centelhas de Deus. Centelha é um pedaço. Nós somos pedaços de Deus. Uma fração. Isso significa que nós trazemos o DNA divino em nós. O sagrado já está impregnado em nós. É a nossa natureza. É a nossa condição. Nós fomos criados como pedaço de Deus. Isso significa que Deus está em toda parte. Porque estamos unidos pelo fluido cósmico universal. E porque esse próprio Deus é carregado por nós em nosso íntimo, como espíritos que somos. Então, vejam só. Kardec, no livro Agênesis, capítulo 2, diz o seguinte. Deus não é um senhor isolado, distante, residente de um rincão qualquer. Na verdade, Deus está em toda parte. Deus, como criador, está em toda a criação. Em todas as criaturas. Em tudo o que Ele criou. Nós estamos mergulhados e unidos a tudo pelo fluido cósmico universal. Então, Deus está em toda parte, inclusive em nós. O próprio Cristo dizia, quando quiseres orar, entre em seu quarto e feche a porta. Não é no sentido literal, não é? Entre para dentro. É redundante, mas é exatamente isso. Quando quiseres orar, buscar a Deus, o procure no seu íntimo. Porque é lá, nesse reino em construção, que Ele está. Deus está no nosso interior. Nessa centelha que nós somos. Nesse sagrado que nós temos. Deus está em toda parte, inclusive e sobretudo em nós, em nosso íntimo. Só que mesmo diante dessa condição de sagrado em toda parte, nós ainda precisamos de um ritual para que essa conexão aconteça. Então, talvez ainda não percebamos, não sejamos totalmente capazes de entender esses mecanismos de sagrado, e precisamos de um ritual, e a prece entra aqui, para que essa conexão se efetive. É como eu imaginar uma televisão ligada o tempo todo na eletricidade, conectada o tempo todo na sua antena, mais desligada. Em algum momento, quando eu quero que haja comunicação, eu vou até a TV e a ligo. Existe um ritual, existe esse movimento do botão que faz com que toda essa conexão se efetive, se concretize. E, a partir daí, esses sinais são transformados transformados em som, em imagem, ocorre uma comunicação. E, quando eu não quero mais fazer parte dessa comunicação, eu vou lá e desligo. Então, existe um mecanismo físico, um ato de ligar e desligar, que efetiva essa conexão. A nossa relação com Deus é mais ou menos assim. Deus está em nós o tempo todo. Mas, em algum momento, nós precisamos parar e olhar para dentro. Ou precisamos recorrer a uma oração para que essa conexão aconteça. Algumas pessoas precisam estar em um local sagrado. Algumas pessoas precisam de uma ligação com algo material. Uma imagem, uma fotografia, uma oração. Cada um tem o seu processo de conexão. E é válido. Mas, em algum momento, nós entenderemos que, na verdade, Deus está em tudo. que, se eu apenas fechar os olhos e buscar esse Deus que reside em mim, eu vou encontrá-lo. Porque Ele está, sobretudo, no meu interior. Haverá um dia em que essa conexão será constante. Em relação a isso, existe um exemplo que nos é dado pela Madre Teresa de Calcutá. É uma história que vocês devem conhecer. A Madre Teresa estava sendo entrevistada e o repórter pergunta a ela o que ela dizia quando rezava a Deus. E ela responde, quando eu rezo a Deus, eu não digo nada. Eu só escuto. E a história não acaba aqui, mas, se acabasse, já seria belíssima. Uma demonstração muito grande de humildade, de quem pode ter muito a dizer, mas se propõe a escutar. Escutar Deus também não é fácil, não é? Porque Deus, como Pai, vai nos dizer aquilo que precisa ser dito. E talvez nós não estejamos preparados para escutar a verdade, para escutar que o trabalho é nosso, ou que aquele problema foi causado por nossas escolhas, que a solução daquele problema depende do nosso trabalho, que nós estamos insistindo em erros. Tudo isso talvez fosse dito pelo Pai. Nós preferimos falar a ouvir, porque ouvir também é um processo difícil que demanda humildade e um certo preparo. Agora, vejam a humildade da Madre se propondo a estar do lado de quem escuta. Mas a história continua. E o repórter diz assim, já que a senhora não fala nada, só escuta, o que é então que Deus diz à senhora? E ela responde, Deus não me diz nada, Ele só me escuta. E é uma história tão bonita que pode parecer de difícil compreensão. Que diálogo é esse? Onde ninguém fala e todo mundo ouve. Onde ninguém diz nada e todo mundo se escuta. Mas, na verdade, vejam a grandeza desse sentimento religioso, de fé, de devoção. É a Madre Teresa nos mostrando que uma oração sincera não precisa de palavras. É uma conexão com o íntimo. É uma conexão com o sagrado. É como se fosse uma relação entre pessoas que têm tamanha intimidade onde, entre elas, só olhar basta. Todo mundo tem essa relação com alguém, não é? Com aquela pessoa, eu não preciso falar. Só a forma que ela me olha já me diz muito. Sei o que ela pensa, se está feliz, se está brava, se está triste. A gente se conhece pelo olhar, pela presença. Então, em algum momento, a nossa relação com Deus será assim, plena. nós simplesmente vamos estar juntos, conectados pelo sentimento que nos une, pelo reconhecimento dessa condição de sagrado que nós somos, que nós temos. É onde chegaremos. É uma proposta. E é uma condição inevitável. Será inevitável em algum momento do caminho, porque nós estamos todos em processo inequívoco de progresso. Então, a Madre nos mostra que entre ela e Deus a conexão era constante. Entre ela e Deus não era necessário ligar o botão e virar a chave, porque a TV estava ligada o tempo todo. Um processo íntimo de encontro, de entrega, de confiança, de fé. Entre ela e Deus já não eram necessárias palavras, porque a oração, como dita no livro dos Espíritos, não depende de palavras, depende do sentimento. Do sentimento que é emanado daquele momento de conexão. A prece tem que ser dita pelo coração. Eu tenho uma avó católica já desencarnada, muito religiosa, ela rezava muito e eu a vi quando criança rezando muitas vezes. E ela era muito simples, analfabeta, portanto, ela aprendeu as orações ouvindo alguém rezando. Mesmo criança, eu achava estranho ela orar usando palavras que ela não conhecia, que ela não sabia o significado. E eu me lembro de uma vez, eu era bem criança, mas ela estava rezando salve rainha. E salve rainha, mãe de misericórdia, avós Bradamos. Eu falei, vó, o que é Bradamos? Ela falou, não sei, filho. Suspirando, os degredados, filhos de Eva, vó, o que é degredado? E ela olhou para mim com toda serenidade e falou, avó, não sabe, filho. E continuou orando. E mesmo criança, eu achava que ela tinha algo errado. Como que ela pode fazer o uso de palavras cujo significado ela não conhece? E logo em seguida, eu fiz catequese, também tive uma formação católica. E na catequese, eu aprendi justamente aquelas orações que ela fazia. E eu percebi que além de não conhecer o significado de algumas palavras, ela também invertia algumas frases, colocava frases fora de lugar. O que faz todo sentido, porque se ela não sabia o significado, tanto faz, a palavra está aqui ou ali. Naquele momento, eu achei que a oração da minha avó não valia, não servia. Diante da sua ignorância, e não no sentido pejorativo, mas no sentido de quem não conhece, eu achava que a sua prece não tinha valor. Como que Deus vai ouvir a oração de alguém que não sabe o que está dizendo? E muitas pessoas podem concordar comigo, mas naquele momento, ignorante, era eu, que não conhecia as formas como Deus age. É claro que a minha avó estava sendo ouvida, porque lhe faltavam palavras, mas lhe sobrava fé. Ela rezava de coração, ela tinha uma fé linda, se emocionava. Essa é a conexão consagrada, é isso que Deus espera, essa entrega. É a oração feita pelo coração, com fé, com sinceridade. Sincera, de entrega. Claro que a minha avó era ouvida, ignorante, era eu que não sabia as formas como Deus age. E tem uma outra história, essa não é verdadeira, uma criança estava na sala de casa recitando letras, e ela dizia A, F, M, Z, O, e a mãe curiosa passa por ela e acha estranho, pergunta o que ele estava fazendo. Ele responde, eu estou rezando, mamãe, porque a avó me disse que eu tenho que rezar o tempo todo para Deus. e a mãe na condição de adulta não se aguenta e fala, não filho, isso não é uma oração, você está apenas falando letras. E ele responde, é que eu não sei nenhuma oração, mas eu fiz um acordo com Deus, eu falo as letras que eu conheço, Deus junta, forma as palavras e faz a oração por mim. É claro que essa criança está orando, porque assim como acontecia com a minha avó, se lhe faltam palavras, lhe sobra fé e vontade de estar junto ao Pai. Oração é justamente essa entrega de quem confia no outro e se reconhece como pequeno e como filho e se coloca nos braços do Criador. É um movimento de humildação diante da grandeza do Criador. Um movimento de entrega, de demonstração de confiança, de fé diante do Pai, diante de Deus. é o nosso sentimento, é o sentimento que permite que essa conexão aconteça. Existe uma experimentação bem conhecida, ela foi acompanhada pela NET Guimarães, onde um grupo de freiras carmelitas foi acompanhado durante prece, momentos de prece. Por um determinado período, freiras foram acompanhadas por cientistas que faziam todo o monitoramento do seu organismo e também o escaneamento do cérebro. E, à medida que essa experimentação foi sendo feita, com toda a metodologia científica, foi percebido que ocorreu ali uma lógica que se repetia. Em algumas freiras, durante a prece, havia toda uma mudança cardiorrespiratória da frequência cardíaca, mudança na atividade cerebral, e isso desencadeava até em manifestações físicas, orgânicas. Sudorese, movimentos de externação de sentimento, as freiras choravam, e coisas orgânicas aconteciam. Os médicos e os cientistas chamaram isso de experiência mística. Toda uma transformação orgânica, física, química, no organismo daquelas religiosas. E eram sempre as mesmas freiras que passavam por isso. As outras freiras, ao contrário desse primeiro grupo, durante a oração, não sentiam nada. Não havia qualquer alteração no batimento cardíaco, na frequência cardiorrespiratória, nenhuma transformação orgânica, nada acontecia. E eram sempre as mesmas freiras que tinham esse resultado. E os cientistas chamaram isso de experiência ritualística. E separaram esses dois grupos que passaram a ser acompanhados separadamente, mas sempre com essa sequência de resultados se repetindo. Eram as mesmas orações feitas por elas. Basicamente, Pai Nosso e Ave Maria. Eram freiras. Era o mesmo procedimento, a mesma metodologia. Em algumas freiras, a oração não causava nada, porque era só um ritual. E em outras freiras, todo o movimento de transformação era percebido, porque era a entrega da fé. Então, vejam que é o sentimento que separou esses dois grupos e os seus resultados. As palavras eram as mesmas, era o mesmo procedimento, mas o sentimento que as ligava com o sagrado, não. Esse sentimento era pessoal e diferente. Cada uma tinha um processo de entrega. E quando essa entrega se efetivava, ocorria uma experiência mística, transcendental, onde a oração se manifestava inclusive fisicamente. nós oramos e nos conectamos de verdade quando o nosso sentimento permite que essa ligação aconteça. Bom, nós precisamos entender que o evangelho é o nosso manual cotidiano. cotidiano. Eu sou o mesmo espírito encarnado e em diferentes situações. Agora eu estou no centro espírita, daqui a pouco eu estarei no trânsito dirigindo, são situações diversas, mas é o mesmo espírito. E esse espírito que eu sou é regido pelo mesmo evangelho. então por uma questão de lógica não faz sentido que esse espírito haja de forma diferente de acordo com a situação. Se eu sou o mesmo espírito regido pelo mesmo evangelho, eu tenho que ter as mesmas atitudes dentro da casa espírita, no trânsito, na minha casa, no estádio de futebol, no meu trabalho ou na fila do supermercado. E essa é uma questão muito delicada, porque a gente vai se adaptando às circunstâncias e deixa o evangelho de lado, mas é o nosso manual de ação cotidiana. Não existem exceções. Um jogo de futebol não é uma exceção onde eu posso tudo. É o mesmo evangelho, é a mesma proposta, é o mesmo espírito. Então eu já não posso esperar, por exemplo, o fim do ano para fazer caridade. Eu não posso esperar a minha aposentadoria para poder estudar o espiritismo. Eu não posso esperar estar dentro de uma casa espírita para parecer uma boa pessoa. Esses cuidados têm que ser tomados a todo momento. Se no meu trabalho eu não sou capaz de olhar nos olhos do outro, eu posso ser um ótimo profissional, mas eu estou falhando na perspectiva do evangelho. É uma delimitação que o evangelho nos traz como proposta e que precisa ser compreendida, aceita. E nós precisamos também entender com muita maturidade como o sagrado age em nós. Como acontece a ação de Deus, o cumprimento das leis universais, lei de causa e efeito, lei do progresso, como sagrado se manifesta em mim. E aqui nós voltamos lá no início onde é necessário que tenhamos uma visão mais madura das coisas, mais responsável, mais baseada na razão, tentando deixar de lado velhas metáforas, alegorias ou visões romanciadas e distorcidas que nós temos porque construímos essas visões tentando amenizar a dor. Talvez seja a hora de encararmos a dor com mais maturidade, como remédio amargo que cura a alma, que pode incomodar, mas é necessário. Nós costumamos enxergar Deus como um mágico, como uma fada madrinha que bate na nossa cabeça como uma varinha de condão e transforma as coisas. por puro mistério, por puro capricho. Não existe mágica, não existe milagre. O que existe é amor, justiça de Deus e cumprimento de leis. Se nós não tivermos maturidade para encarar isso, nós vamos sempre nos frustrar diante do nosso desejo, porque as coisas não se manifestam da maneira como nós idealizamos, a partir da nossa perspectiva de visão material ilimitada, que busca o conforto do corpo, o gozo dos bens terrenos, que quer as coisas prontas. Então, por exemplo, se eu peço paz, se eu oro pedindo paz, é claro que Deus não vai me transformar em um monge budista, me colocar em condições de silêncio, onde todo mundo me acata, aceita o que eu digo, Deus não vai mudar as circunstâncias, Deus vai me dar as ferramentas para que essa paz seja construída por mim, e para que eu perceba que essa paz é condição íntima, que não pode depender do meu entorno, se eu peço paz e Deus achando que eu estou pronto me atende, provavelmente ele vai me dar condições de conflito, de estresse, para que eu possa praticar a paz que eu quero ter, para que eu possa construir a paz em mim, percebendo que ela não pode depender da situação ao meu redor, se eu peço amor, se eu peço nas minhas orações para ser uma pessoa melhor, capaz de amar mais, é claro que Deus não vai por mágica bater na minha cabeça e transbordar o meu coração de amor, me transformando numa pessoa plena e pronta, Deus vai me colocar em situações difíceis onde o amor vai ser praticado, talvez Deus me coloque em uma família complicada, com um filho que me afronta, com um irmão que não me entende, com alguém que me traz problemas, para que eu seja obrigado a parar para entender, e entendendo seja levado a aceitar, e aceitando possa respeitar, para que respeitando o amor desperte em mim. Deus vai me dar as ferramentas para que aquilo que foi pedido seja construído. E nós queremos tudo pronto, e quando essas ferramentas nos são dadas, nós nos revoltamos, e achamos que Deus não nos ouve, não nos atende, que conosco tudo dá errado, muitas vezes Deus está simplesmente nos dando exatamente o que nós pedimos, mas do jeito dele, e esse jeito dele não vai mudar, o que tem que mudar é a nossa percepção das coisas, nossa forma de entender como a a a de Deus acontece, Deus não vai nos dar as coisas prontas porque um pai que dá o seu filho sem que ele mereça o está deseducando, porque um pai que simplesmente cura a doença que está lá para ensinar, está descumprindo as contrariando a sua lógica de justiça, Deus age do jeito dele, dentro da sua lógica de amor, de justiça e dentro do cumprimento das leis universais. Tem uma passagem muito bonita de Paulo quando ele é preso em Corinto pelos romanos e ele é condenado a 39 chibatadas. Na aplicação da pena, à medida que ele apanha, ele vai entrando em estado de êxtase e de repente ele para de sentir dor, nitidamente a sua feição se modifica e ele vivencia uma grande paz e quando a surra termina ele simplesmente adormece e quando ele acorda ele diz a partir de agora nada mais será capaz de abalar a minha paz porque já trago em mim as marcas do Cristo vejam a grandeza disso ele sentiu paz porque a paz era uma condição íntima que ele já tinha ele sentiu a paz que era dele e essa paz independia das condições das circunstâncias ou do seu entorno ele sentiu a paz que ele já tinha independente de qualquer situação no meio da dor no auge da dor ele foi capaz de sentir a paz que ele havia construído quem de nós seria capaz disso não é mas vejam só a grandeza a elevação desse espírito e onde chegaremos porque como foi dito não é uma questão de escolha não é a lei do progresso não é opcional estamos todos condenados a sermos deuses também bom para ilustrar essa condição do sagrado agindo em nós e a nossa visão muitas vezes limitada eu proponho a passagem pegadas na areia que eu imagino que todos conheçam que é uma passagem muito bonita e muito confortante não é nessa passagem uma pessoa vê a sua vida projetada diante dos seus olhos cena a cena e a cada cena da sua vida projetada ela percebe que dois pares de pegadas são cravados na areia e ela deduz que um par de pegadas é seu e o outro par de pegadas é de Deus partindo da premissa de que Deus sempre esteve ao seu lado ao longo da caminhada e a medida que as cenas vão passando ela percebe uma outra coisa nos momentos difíceis da sua vida de dor de sofrimento só um par de pegadas fica gravado na areia e ela deduz que essas pegadas são suas ou seja Deus esteve ausente quando ela mais precisou ela se revolta e diz Senhor tu me dissestes que sempre estaria ao meu lado e nos momentos mais difíceis da minha vida caminhei sozinho e Deus responde meu filho eu sempre estive ao seu lado nos momentos difíceis da sua vida aquele par de pegadas que você enxergou eram meus porque eu te carreguei nos meus braços e é lindo não é e é confortante mas desculpem o que eu vou falar na lógica do espiritismo é uma grande besteira é claro que Deus não vai nos carregar nos braços porque a caminhada é a parte do trabalho que nos cabe é o nosso trabalho esse caminho foi desenhado por nós por nossas escolhas é lei de ação e reação nós precisamos caminhar passo a passo é lei de progresso é o nosso trabalho Deus não vai fazer a parte que nos cabe é nosso trabalho e muitas vezes na vida tudo que nós queremos é alguém que nos carregue nos braços que cure a nossa doença que diminua a nossa dor que pague as nossas contas que consiga para nós um novo emprego que nos faça esquecer a desilusão amorosa tudo que nós queremos é alguém que nos carregue nos braços mas não é Deus que vai fazer isso porque tudo que nós vivenciamos é elemento fundamental para o nosso crescimento e para nossa edificação moral é edificação do espírito aquele momento de desemprego a dificuldade econômica a dor do câncer o luto que a gente sente é dor que ensina Deus não nos carrega nos braços mas ele está ao nosso lado ou melhor ele está dentro de nós isso não deixa a história menos bonita nem menos confortante mas ele não vai fazer a parte do trabalho que cabe a nós e vejam como a gente prefere se esconder atrás da metáfora esperar o milagre e a ação de Deus que faz o que nos cabe porque isso nos livra do trabalho só que é um conforto que engana e que em algum momento vai causar frustração talvez revolta é muito mais coerente a gente digerir a responsabilidade que nos cabe aceitar o convite que nos é feito para o trabalho e agir e vejam só Deus não vai carregar ninguém nos braços porque Deus não tem braços já pensaram nisso Deus não tem pernas Deus não tem boca Deus não é ele porque não é uma questão de gênero Deus é amorfo Deus é impessoal é estranho mas já pensaram nisso que essa representação de Deus com a figura humana masculina é só uma representação é uma metáfora Deus não tem forma e alguém pode falar Deus é homem porque ele nos fez a sua imagem e semelhança mas é exatamente esse argumento Deus nos fez a sua imagem e semelhança quando nós o imaginamos homem nós estamos invertendo o raciocínio somos nós que estamos criando um Deus a nossa imagem e semelhança só que a imagem e semelhança do que nós vemos que é muito limitado porque nós vemos o material e Deus não é matéria Deus não é corpo físico Deus é igual a nós sim em essência quando consideramos a centelha que somos agora a centelha também é amorfa nós também não somos isso não é o que dá forma ao espírito é o perispírito e esse perispírito está informado no corpo material que é transitório em algum momento o corpo material padece com a evolução o perispírito se depura se eteriza sobra só a centelha que se expande que é pedaço de Deus então Deus não tem a forma humana se ele é igual a nós porque somos sua imagem e semelhança é igual a nós no espírito que somos o espírito também não tem gênero não tem sexo não tem forma vejam só isso mexe com a nossa percepção não é porque estamos acostumados com aquela visão que foi construída ao longo do tempo e não há problema em termos essa visão se ela nos serve para que a conexão aconteça mas em algum momento a gente vai ter que dar um passo a mais e toda essa construção vai ser desfeita é muito normal uma criança acreditar em papai noel não é? só que chega um momento da própria infância em que essa crença deixe de existir porque a própria criança sem nenhuma explicação muito lógica necessária percebe que não faz sentido ela nem precisa chegar ao ponto de estudar leis de física e ver que a distância é muito grande para ser percorrida em uma noite ela não precisa disso ela simplesmente percebe que não faz sentido e muito serenamente ela deixa essa crença de lado e segue a vida com mais força e maturidade em algum momento aquela crença foi importante porque quando ela é bem trabalhada ela coloca noções de responsabilidade causa e efeito não é ser bom para ter o prêmio tem a sua lógica dentro da infância e daquilo que a criança é capaz de entender mas ela passa nós estamos na infância espiritual existe uma série de crenças que vão ser deixadas para trás naturalmente quando estivermos preparados no momento certo só que precisamos estar de coração aberto para entendermos esse momento quando ele chegar para estarmos preparados para que a nossa evolução aconteça naturalmente sem resistências sem apego ao que já está pronto disposto ao novo outro dia uma pessoa espírita me falou assim mas eu tenho 60 anos de espiritismo isso me causou uma preocupação enorme porque eu tenho sete e já me soa como muita responsabilidade o que eu fiz nesses sete anos imagina ter 60 de espiritismo eu não falei isso mas o meu pensamento foi esse o que o senhor fez esse tempo todo em 60 anos qual foi a transformação que o espiritismo lhe causou qual foi a sua contribuição para o movimento espírita ao longo desses 60 anos é muita responsabilidade eu não queria estar no lugar dele estarei um dia se tudo é certo mas nesse momento eu ainda não sou forte o bastante é construção a gente está num momento em que reproduzir o que já está pronto não basta um palestrante que só reproduz o que já está escrito não basta porque já está no livro não precisa dele pega o livro a gente tem que dar um passo além é uma proposta diante do novo e não é confortável nem para quem fala nem para quem ouve mas é necessário porque é um convite para a evolução se a gente continuar só reproduzindo a gente não vai avançar em plena transição planetária não há mais tempo para ficar para trás então precisamos moldar o nosso espírito também educando esses pensamentos para essa questão do novo que é necessária que bom sentirmos que o nosso espírito é confortado pela presença do pai mas reconhecendo que a caminhada nos cabe e que mesmo caminhando passo a passo o pai estará ali conosco vendo o nosso trabalho mas esperando que esse trabalho seja efetivamente executado por nós na maior parte das vezes oramos pedindo uma mudança das circunstâncias mas pela natureza do pedido nos frustramos com os desdobramentos que acontecem geralmente nós oramos motivados por um pedido que por sua vez foi construído foi idealizado por nossa visão material pensamos no conforto do corpo físico no gozo dos bens terrenos e muitas vezes o nosso desejo vai ao encontro de elementos que contrariam a nossa evolução priorizamos as coisas erradas Deus como pai fala não ou atendendo o nosso pedido vai nos dar as ferramentas e não mudar as circunstâncias porque esse trabalho cabe a nós vejam só no livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz psicografado a partir de André Luiz o ministro Clarencio diz o seguinte logo no comecinho do primeiro capítulo todo desejo é manancial de poder e essa frase é fortíssima não é? todo desejo é manancial de poder isso significa que tudo aquilo que eu desejo virá ao meu encontro em algum momento de alguma forma tudo aquilo que eu desejo virá ao meu encontro talvez não agora porque a nossa escala de tempo é eternidade e talvez não do jeito que eu idealizei mas virá ao meu encontro eu preciso estar preparado para usufruir do desejo realizado quando isso acontecer se não ao invés de ver ali uma possibilidade de refazimento eu vou ser provavelmente levado a me decepcionar com Deus com a vida achar que eu não tenho sorte que Deus não me escuta que Deus não me atende que tudo é melhor na casa do outro perdendo a oportunidade de a partir do trabalho diante daquela oportunidade que me foi dada edificar o meu espírito o espírito que eu sou vejam a grandeza desse pensamento todo desejo é manancial de poder precisamos então educar o nosso desejo e com muita maturidade entender como Deus age para estarmos preparados quando esse desejo for atendido e eu trouxe a oração de São Francisco que particularmente é uma oração que me toca muito me emociona mas eu não sei se vocês já pararam para analisar o que é dito durante essa prece mas vejam só a oração de São Francisco diz assim Senhor fazei-me instrumento da vossa paz percebam que eu não estou pedindo ali para ter paz eu estou pedindo para ser um instrumento da paz de Deus eu estou pedindo para ser um trabalhador de Deus estou dizendo Senhor me use eu quero ser trabalhador da tua vinha estou aqui me use onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão percebe eu não estou pedindo para ser transbordado de amor eu estou pedindo para levar o amor onde existe ódio eu estou pedindo para ser aquele que age diferente eu estou pedindo para levar o perdão no meio da ofensa para ser a união no meio da discórdia e de repente eu me revolto quando vejo um mundo que me parece estranho cheio de intolerância polarizado politicamente cheio de preconceito e acho que esse mundo não é meu mas eu estou pedindo justamente para no meio do caos ser a mão que se estende e que é capaz de agir diferente percebem que os nossos pedidos estão sendo atendidos e que no meio desse caos que a gente vive nós estamos diariamente recebendo a oportunidade de agir da forma como nós enxergamos que é o correto talvez não estejamos preparados para agir talvez não estejamos preparados sequer para compreender mas estamos diariamente recebendo a oportunidade para o trabalho e muitas vezes esse trabalho é pedido por nós em prece vejam eu estou pedindo aqui para levar perdão onde a ofensa mas para eu poder levar perdão eu preciso ser ofendido e de repente eu me revolto diante da família que tem problemas ou naquele trabalho onde não existe muita paz eu estou pedindo para ser aquele que age diferente pode me ofender que eu aguento deixa eu viver no meio da ofensa para levar o perdão deixa eu de lado deixa eu ser quem ama não quem recebe amor deixa eu levar amor para o outro estou pronto quero ser o teu instrumento de trabalho onde houver dúvida que eu leve a fé e de repente no velório eu não sei o que dizer para a mãe que perdeu o filho eu estou lá para ser a fé e não consigo conviver com a dúvida que foi gerada pela perda naquela pessoa onde houver desespero que eu leve a esperança a gente pode usar o mesmo exemplo de repente um velório diante de uma mãe desesperada que perdeu o filho eu não consigo ser no meu olhar a esperança que ela precisa de repente eu não queria estar ali mas eu estou ali justamente para execução do pedido que eu fiz de poder ter a oportunidade de ser quem age diferente no meio da dor para ser quem estende a mão no meio do caos para ser quem leva esperança nesse mundo difícil onde houver trevas que eu leve a luz onde houver tristeza que eu leve alegria e assim a gente vai pedindo para ser colocado onde há oportunidade de trabalho em nenhum momento aqui é pedido conforto pessoal só é pedido a oportunidade de ser quem trabalha em benefício do outro e do próprio crescimento a partir da dor do conflito de quem age pedido para o trabalho a gente reza a gente se emociona muitas vezes é atendido se revolta e não entende os mecanismos de Deus não entende nem a responsabilidade diante daquilo que é pedido porque se todo desejo é manancial de poder de alguma forma aquilo que foi solicitado chegará até nós na forma de trabalho vejam só no evangelho segundo o espiritismo capítulo 27 lá no item eficácia da prece é dito o seguinte o que Deus lhe considerar sempre se a ele o pedir com confiança é coragem paciência e resignação vejam só o que Deus sempre nos concede da forma como a gente pediu coragem paciência e resignação é assim que Deus age o restante é fruto do nosso trabalho quando Jesus começou a pregar pela galiléia e foi difundida sua fama de milagroso ele começou a ser procurado por pessoas em busca de cura cego leproso sempre nas suas passagens pelo oriente médio Jesus era abordado por enfermos e Jesus ao atender essas pessoas sempre respondia com a mesma frase sempre começava a conversa com a mesma frase com a mesma pergunta Jesus dizia o que queres que eu faça pode nos parecer estranha essa pergunta porque é claro que um leproso quer ser curado da lepra é claro que um cego quer ser curado da cegueira por que Jesus perguntava diante de uma condição tão óbvia era o Cristo talvez Jesus perguntasse para que a pessoa tivesse a oportunidade de lhe fazer o pedido correto qual seria o pedido correto de um cego diante do Cristo provavelmente seria senhor eu quero poder enxergar com os olhos do espírito eu quero coragem para encarar essa limitação que eu tenho eu quero paciência resignação para entender que essa cegueira do corpo físico é transitória que ela é fruto de escolhas que eu já fiz e que ela é necessária por engrandecimento do meu espírito eu quero resignação para aceitar que essa limitação vai padecer com o meu corpo físico e quando isso acontecer o meu espírito vai estar melhor por tudo aquilo que ele pode aprender eu quero ser curado da cegueira espiritual esse seria o pedido correto agora qual de nós hoje diante do Cristo seria capaz de fazer um pedido assim no meio da dor não é essa semana eu tive dor de dente estava cuidando de canal nunca já tinha esquecido o quanto dói fazia tempo que eu não tinha esse problema se ao longo da semana eu ouvisse o Cristo e ele me perguntasse o que eu queria eu não ia ter dúvida tira essa dor tira de mim veja como a gente ainda é muito limitado e se desespera diante da dor física mesmo reconhecendo que a nossa condição física é temporária a gente se desespera e desesperadamente sai arrombando portas que foram sabiamente trancadas e mesmo sabendo que tudo é transitório a gente sai de forma desesperada construindo bens materiais virando as costas para aquilo que é de Deus e se voltando para aquilo que é da terra porque a gente prioriza as coisas erradas agora quando a gente pede com fé com fervor com sinceridade Deus nos dá sim coragem paciência e resignação porque todo o restante tem que ser fruto do nosso trabalho também lhe considerar os meios para se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que lhe fará surgir pelos bons espíritos deixando-lhe dessa forma o mérito da ação ele assiste aos que se ajudam a si mesmos em conformidade com a máxima ajuda-te e o céu te ajudará faça a sua parte primeiro veja só o céu te ajudará se você se ajudar primeiro faça primeiro a parte que lhe cabe Deus não assiste porém os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das faculdades que possui visto que na maioria das vezes os homens querem ser socorridos por milagres sem dispender o mínimo esforço na maioria das vezes a gente busca um milagre ser carregado por Deus mas o trabalho precisa ser feito a partir do nosso esforço para que haja mérito em nós geralmente somos motivados a orar a partir da nossa visão e a partir de desejos materiais orar precisa portanto ser um processo de educação do nosso desejo percebem a importância disso tudo que eu desejo vem ao meu alcance de alguma forma então eu preciso educar o meu desejo porque tudo nasce como desejo esse desejo me leva a ação me leva a prece e esse desejo precisa ser educado à luz daquele manual cotidiano que é o evangelho quais são as minhas prioridades caminhando aqui para o nosso final precisa ser também uma resposta positiva ao convite que nos é feito para o trabalho e a gente parte de uma máxima orai vigiai não é algo tão simples orai faça prece e vigie faça sua parte porque se eu simplesmente orar tirando de minha responsabilidade pela minha ação eu estou jogando sobre a prece sobre Deus toda responsabilidade inclusive por aquilo que cabe a mim então a prece sem vigilância sem a conduta baseada no evangelho que é o nosso manual cotidiano nos coloca na condição de quem joga sobre ela sobre a prece toda responsabilidade por nossos resultados sem a prerrogativa da ação sem a prerrogativa do trabalho e para terminar eu trouxe uma oração na verdade é uma poesia do espírito Maria Dolores foi psicografada por Chico Xavier não sei se alguém conhece mas vejam a grandeza desse texto desse sentimento independente de tudo que foi dito só por esse texto estar aqui já valeu a pena percebam a grandeza do sentimento que esse texto traduz a partir da perspectiva de quem ora e de quem se coloca humildemente aos pés do criador dando a ele a prerrogativa daquilo que deve ser feito se colocando como ser limitado que muitas vezes ora sem saber exatamente aquilo que está sendo pedido e esse texto diz o seguinte agradeço o senhor quando me dizes não aos meus pedidos aos pedidos indevidos que faço a partir da oração muitas daquelas dádivas que eu peço estima concessão posse prazer em meu caso talvez fossem espinhos no caminho que você me deu para seguir muitas vezes te peço favorecimento e fico reclamando chorando fazendo barulho mas isso é um mero capricho que escapa do meu orgulho existem privilégios que eu desejo pedindo que você diga sim que se acontecessem na minha existência seriam um prejuízo contra mim meu Deus me ensina que eu estou no lugar certo você não me ligou a nenhuma pessoa por improviso e agora eu tenho o melhor tempo de melhorar em tudo que eu preciso Deus não escute as minhas exigências loucas me ajude a entender que eu receberei mais do que o necessário se eu cumprir o meu dever agradeço meu Deus quando me dizes não com o teu amor e sempre que eu pedir algo que não deva por favor não me atenda que sejamos capazes de refletir sobre o nosso desejo sobre o nosso trabalho sobre o nosso compromisso diante do evangelho que possamos nos perguntar o que é que nós fizemos até aqui nesses anos de espiritismo que eu tenho qual foi a contribuição que eu dei qual foi a contribuição que o espiritismo causou em mim o que eu posso fazer para ser melhor agora como eu posso estar mais conectado com Deus para aceitar os seus convites para o trabalho boa noite a todos obrigado pela atenção até a próxima parabéns carlos eduardo foi foi brilhante sua palestra então nesse momento de encerramento senhor jesus obrigada pela oportunidade desta noite aqui todos presentes com tantos ensinamentos com uma palestra tão gratificante e construtiva em meio de tantas reflexões temos a certeza de que na hora da nossa prece teremos os valores como primeiro lugar saberemos detalhadamente o que realmente é importante para nós senhor jesus que com essa noite possamos fortalecer a nossa fé e com essa fé fortalecida possamos agora nesse momento vibrar para o nosso planeta para o nosso país para os nossos governantes para nossa cidade aquelas pessoas que não tem um alimento que perderam a esperança aos hospitais aos orfanatos que possamos agora com a nossa oração encher o coração de cada necessitado como a sementinha de esperança e sendo assim vamos rezar a oração que ele nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos senhor de todo mal que assim seja graças a deus deus deus